Gente, chegou a notícia agora, hein? Qual? Notícia? Notícia? Jorge Jesus... O Mister voltou! Hã? Pra Portugal! Ah tá, doido! Maluco demais, gente! O Jorge Jesus esteve no Brasil pra curtir o carnaval. Foi aos jogos também, né? Acompanhou um amigo que é técnico do Botafogo. O Luiz, né? E aproveitou pra pagar uma promessa ao Galvão Bueno. É, o Mister gravou uma participação no Bem Amigos e o programa vai ao ar amanhã, 10 horas da noite, no Sport TV. Só que agora a gente mostra um pouquinho dos bastidores desse papo pra você. Sabe os cometas? Que passam de tempos em tempos, mexem com o imaginário das pessoas e depois seguem as suas viagens? Pois um desses passou pelo futebol brasileiro. E podemos batizá-lo de JJ. Realmente, o Mister... Mister? O Mister me descanso. Um técnico que conquistou cinco títulos, entre os quais a Libertadores e o Brasileirão. Realmente, o Mister! E perdeu apenas quatro jogos. Mas em junho de 2020, o cometa JJ resolveu voltar pra casa. Quase dois anos depois, o Jorge Jesus voltou ao Brasil. Só que nesse tempo todo, parece que ele nunca saiu do país. Porque o nome dele, volta e meia, era lembrado por uma torcida, por jornalistas. Jorge, pra você, como é que é ter essa sensação assim? Você foi embora, mas parece que o Brasil não saiu de você. É verdade, foi uma relação durante 14 meses muito forte, não só desportivamente, mas também socialmente. E eu tinha a oportunidade também, em Portugal, de ver tudo o que estava a passar, principalmente no Flamengo, a torcida a cantar pelo meu nome. Após a saída de Jorge Jesus, o clube já está no quarto treinador. E todos conviveram ou convivem com a sombra dele. O Flamengo, na minha carreira de treinador, foi um período dos mais brilhantes que eu tive, não só desportivos, mas também em termos de ligação sentimental e social ao Rio de Janeiro. Só que a idolatria não foi suficiente para mantê-lo aqui. O isolamento, a distância da família, todas as incertezas que existiam no Brasil durante a pandemia do coronavírus, o levaram a abrir mão de tudo. O que me fez parar e que torna que essa minha decisão fosse uma decisão fácil de eu ter tomado foi em defesa da minha família, porque foi numa época de Covid, onde toda a gente tinha medo de tudo. E eu também tinha medo, como é óbvio. Foi uma decisão tomada rapidamente e a saída para o Benfica o impediu de viver algo que sempre sonhou. Conhecer o Carnaval Carioca. Por isso, Jorge Jesus voltou para assistir ao desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, que aproveitou para pagar uma dívida. Camarim número 2 da TV Globo em São Paulo. Maquiagem, boas risadas. Resenha interminável. Até o encontro que finalmente aconteceu. Desde o Lima. Desde o Lima não. Desde o Catar. Catar, sim. Desde o Catar. Desde o Catar. Desde o Lima, depois foi o Catar. Desde o Catar. Jorge Jesus tinha prometido ao Galvão Bueno que participaria do Bem Amigos, que há 20 anos vai ao ar toda segunda-feira no canal EsporteV. E assim foi. Mr. Jorge Jesus, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Olha, o programa gravado na última segunda-feira e que vai ao ar amanhã à noite está muito bom. Jorge Jesus falou sobre vários assuntos. Deixou o futuro aberto para voltar a trabalhar em qualquer outro clube do nosso futebol. Não posso dizer que não volto mais a treinar ninguém no Brasil. Vou estar a vida toda à espera do Flamengo. Inclusive, o Galvão Bueno também conseguiu arrancar do Mr., o que seria um convite irrecusável. Mas se viesse esse convite para que o Mr. Jorge Jesus viesse a ser técnico da seleção brasileira, seu coração balançaria? A resposta é surpreendente. Um Jorge Jesus soltinho, como poucas vezes você viu, e ele adorou. Treinado. Eu sou jogador. Eu nunca fui treinador da minha vida. O cometa JJ passou. E mais uma vez, já voltou para Portugal. E como sempre acontece, seguiremos falando dele. É, a semana do Jorge Jesus no Brasil foi para lá de agitada, né? Depois dessa gravação no Bem Amigos e da entrevista ao Eric Faria, a notícia que o Mr. teria dado um prazo para retornar ao Flamengo gerou um incômodo no clube. O que é certo, né? O que a gente sabe por enquanto é que o Flamengo tem treinador, segue com o Paulo Souza no comando da equipe, e o Jorge Jesus ainda vai ser muito comentado por aqui.